A exposição dos artistas plásticos mineiros foi aberta esta noite. São 44 esculturas de Paola Renaud e 36 telas de Tadeu Marinho. A exposição reúne os trabalhos mais recentes dos dois artistas mineiros. Os quadros de Tadeu Marinho revelam a predileção pelos objetos. Nas obras mais antigas, natureza morta em tons pastéis. A cadeira é um objeto marcante nas telas. Com ela, o pintor passou a usar cores fortes e pinceladas soltas e carregadas de tinta. Em alguns quadros, a cadeira é apenas mais um objeto. Em outros, o cenário é construído em torno dela. A gente gosta e o que a gente gosta a gente tende a repetir, né? Até esgotar e, de uma outra forma, tomar espaço, um trabalho, né? As esculturas de Paola Renaud formam as abstratas e humanas, com destaque para as silhuetas. Os trabalhos em broses são do começo da carreira. Por causa de uma doença degenerativa, ela perdeu a força nas mãos. E hoje, prefere esculpir em barro. Trabalha com técnicas especiais. Usando a técnica grê, a terracota é queimada em altas temperaturas. No racu, de acordo com a temperatura, as tintas ganham um tom diferente. A resina também é muito usada pela artista. Estas esculturas são feitas com mistura de resina e pó de pedra. A exposição está na galeria da Telemig, até 19 de julho. A galeria fica na Avenida Afonso Pena 4001. O funcionamento é de 8 da manhã.